Fala aí pessoal, tô aqui na Comic Con Experience, no segundo dia de evento. Como é que eu tô fazendo? Eu tenho que trabalhar de quinta e sexta, então eu vou pro serviço e saindo eu já venho direto aqui pra Comic Con e eu pego só a parte da noite. Então ó, se você der uma olhada, ó, ó, não tá tão lotado assim né pessoal, porque eu tô achando até bom, porque quinta e sexta são os dias mais vazios e o horário que eu venho também está vazio, então tá valendo a pena. Só que o Danielzinho, pessoal, ele tá vindo aqui todos os dias desde cedo, ele vem quinta cedo, sexta ele vem mais cedo também e ele já me mandou uma mensagem dizendo Drago, chega logo aí que eu tenho uma história fantástica pra contar pra vocês. Eu vou dar um rolê, vou filmar umas coisas e assim que eu achar o Danielzinho, a gente conversa. Tchau! 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 E não é que eu achei, Zaliboy? Ô, Prominho, beleza, mano? Cheguei tarde hoje de novo? De novo, tá perdendo, viu, Drago? Olha, vou te contar uma história. Mas antes, ó, eu só preciso falar. É, fala aí. O Pipoca Enanquim tem o apoio da Agital Mixed Nuts, que tá sendo uma mais rente, seria o bom pra caramba, que tá sendo distribuído aqui no evento. Errou! Não, Danielzinho, você errou, cara. A Agital não faz barrinhas de cereal. Pelo contrário, parece barrinha de cereal, só que um dos grandes diferenciais dessa barrinha é que ele não contém cereais e derivados de trigo em sua composição. Essas barrinhas da Mixed Nuts, elas são compostas por nuts inteiras, sementes integrais e frutas secas, tudo inteiro. As nozes, as sementes, né, as amêndoas, o damasco, vem tudo inteiros compondo uma única barrinha. Vários pedações formando a barra da Mixed Nuts. Na próxima, você acerta, Daniel Lopes. Vem comigo que eu vou te contar uma história sensacional, Drago. Vem comigo, vem comigo. Drago, aconteceu uma das histórias mais surreais e um dos momentos mais serios da minha vida, agora há pouco. Eu tô ligado, meu Deus do céu, eu vi, cara. Conta aí. Foi uma loucura, uma loucura, assim, de um jeito. A Panini é uma grande parceira aqui da CCXP, né, e o pessoal todo mundo sabe aí que a gente trabalha lá com eles, e eu edito as coisas da DC. Aí me convidaram lá durante essa semana pra contar, fazer um painel sobre as novidades pra Panini 2017 da DC, que vai ter o Rebirth, né, o Renascimento, alguns encadernados, fala da linha mesmo do começo do ano aí. Aí poucos minutos, assim, minutos, segundos antes de eu subir o palco, o Erico, que trabalha com a gente lá, falou assim, acho que o Frank Miller vai fazer uma participação especial. Eu falei, não, para de brincar. Frank Miller. Tipo, o Frank Miller, é, tá, legal, massa. Aí, não, é sério, cara, o Frank Miller vai ficar aí, talvez a palestra fique mais no foco dele mesmo, e depois a gente fale bem rapidinho. Eu falei, bicho, você tá de sacanagem, meu coração já tá disparado já. Aí eu falei, puta vida, beleza, eu fui lá pro palco, pra palestra lá, não deu dois minutos, o Frank Miller vem, chega lá, e faz uma entrevista sensacional, contando de Ronin, mais sobre o Cavaleiro das Trevas, um monte de coisa legal, assim. O Levi entrevistou ele, no mesmo palco que a gente, assim. Mas ele tava muito próximo de mim, tipo, tava eu sentado, o Levi, o Paulo, que é o de intérprete, e o Frank Miller. Até tirei uma foto do lado, eu falei, meu Deus, você não quer dizer que eu tomei um palco, tô no sofá com o Frank Miller. Essa foto aqui, quem tirou pra você? Essa daí que a galera tá vendo? Fui eu que tirei mesmo. Ah, você que tirou? É, não, eu tirei uma, aí depois o Fabiano falou, você quer sair também? Eu falei, quero, porque o Fabiano também é editor lá da Verde. Aí eu passei o celular pra ele, ele tirou que eu apareço. Essa daí. E eu falei, meu Deus do céu, eu acabei de conhecer o Frank Miller. Aí acabou a palestra, acabou a conversa dele, ele levantou, cumprimentou todos nós, assim, todos sorridentes, simpáticos pra caramba, ele é bem estiloso, assim, uma jaquetona de couro e tal. Aí eu cumprimentei ele, agradeci, falei que eu adorava o trabalho dele todo. E a palestra continuou sem ele, e ele foi embora. Só que eu já tinha comprado o autógrafo dele, que eles venderam aqui por 200 reais, só 80 números pra sexta e pro sábado. Parece que acabou 5h30, e lá seria 6h30. Eu já fui pra lá pra fila. Fiquei na fila lá tranquilo, conversa vai, conversa vem. Já tinha separado aqui, né, o Cavaleiro das Trevas pra pegar o autógrafo. Beleza, tá garantido, tá tranquilo. O pessoal da organização, né, não vai tirar foto, não pode ficar falando com ele. Igual no Stanley, só um item, deixaram o meu nome dentro aqui. Aí beleza, eu fui chegando perto lá, Frank Miller lá na cabelinha, entrei. Só que um pouco antes, Só um gibi, só um item por pessoa. Pouco antes, sem o pessoal ver, isso não é uma coisa que eu deveria ter feito, mas eu falei, porra, não vim até aqui pra desistir, né? Sou brasileiro. É, porra. Aí eu fiquei com o sketchbook guardadinho aqui assim, fiquei o tempo inteiro aqui. Só essa ano aqui, sketchbook. Falei, é, não custa deitar, né? Ninguém viu. Não, ninguém viu. Passei lá, pelo segurança, o segurança lá, abre aí, abre aí, abre aí a página que você quer autografar. Aí beleza. Aí chegou a minha vez no Frank Miller, entreguei, e pus na frente dele o Cavaleiro das Trevas. O que é esse papel amarelo aí? Ah, é o meu nome. Ele já coloca o nome pra ele autografar. A facilidade de escrever o nome. Aí o Frank Miller foi, autografou, primeiro ele autografou de preto, depois ele falou, oh, shit! e passou de prateado, né? Pra dar pra ver. o Jansson do outro Frank Miller. Isso. E aí, nesse interim, eu falei pra ele, ah, eu tava na palestra com você, no painel agora da DC Comics. Ele, ah, eu sei, eu sei. Falei, eu sou um dos editores aqui da DC no Brasil. Ah, ele, obrigado, agradeceu, foi super simpático, assim, sorridente. Obrigado, que legal que você veio e tal. Eu falei, ah, se não for pedir demais, Frank, que eu comecei a puxar aqui o Cavaleiro da Céus. E aí, isso daqui já tava na pagina marcada também, já tava na esperteza. Já deixou do giro. É. Aí eu falei, ah, você pode fazer um sketch pra mim? Ele, mas é claro. E o segurança já segurou na minha mão, assim, aí eu falei, tipo, eu olhei pra ele. Ele segurou a sua mão? É, foi fazer, tipo assim, não, não, não. Acabou. Costou no meu braço, aí eu falei, não, cara, não é de boa. Aí foi o que o Miller fez. E o segurança ficou de boa? Ficou de boa, acho que ele percebeu, né? Resumindo, melhor do que falar e mostrar pra vocês, o sketchzinho do Frank Miller. No meu caderninho. Puta que lamenda, viu, cara? Aí eu saí, e deram um pôster, depois do Ronin, só que não podia nem voltar fotografado. Na saída, assim, deram. E eu, o olho cheio de lágrima, tava com um amigo meu, Célio, na fila, durante o tempo inteiro, nós dois, não acredito, caraca. Um momento mágico e surreal que acabou dando tudo certo. Eu dei uma palestra ao lado do Frank Miller, e consegui o sketch dele. Foi foda. Demais, Danielzinho. Caraca, velho. Foi foda. Foi arrepente, assim. Eu ficava o tempo inteiro, caralho. E nesse tom, a gente encerra o videozinho de hoje, né, Danielzinho? Pra contar essa história, acho que não tem mais nada que dá pra contar que supere isso aqui na Comic Con. Foi maravilhoso. Mas é isso aí, então, gente. Ó, você gostou desse vídeo? Gostou da nossa cobertura doidona aqui do Pipoca Renanqui? Deixa o seu joinha, compartilhe com amigos, inimigos e familiares, e a gente se vê no próximo. Falou. 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 Falou.